Beleza, beleza galera, aqui quem está falando é o Black, hoje é terça-feira feliz, terça-feira espetacular, temos dois aniversários no dia, hoje quem está fazendo aniversário é a Camila e o Tobias, hoje é a festa de aniversário deles, e vamos ver quem veio e quem não veio, o William veio, o nosso cameraman, ter assistido de vídeo aí, alegria aí gente, porque você sabe né, minha filha está fazendo aniversário, o Tobias já não me interessa muito né, vai fazer o que? Pedacinho de vídeo, olha o vídeozinho, beleza, vamos ver aqui, olha o pedacinho de vídeo, aqui uau, pedacinho de vídeo, olha o doutor, olha o vídeo, oi, 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 como é que vai ser, você vai vir para cá ou vai para lá? Vou com vocês, vai, vai pedalar, pedacinho de vídeo aí, joinha, vamos lá fora, oi de mar, Ó, pedacinho de vídeo aí, beleza, pedacinho de vídeo ó, olha o Chicão aí ó, saiu do caixão, saiu da toca, é isso, beleza, parabéns, parabéns, pedacinho de vídeo, só deu para ver a lâmpada ali, Eu estou vendo, mas quem quiser ó de chegar, é brincadeira, é um pedacinho de vídeo ó, olha o vídeo na rodinha aí ó, Olha o seu Waldir, vamos lá, tem um, seu Vardy, olha aqui ó, pedacinho de vídeo aqui, é um pedacinho de vídeo ó, Tudo bem, beleza? E aí o Noel, só, na boa né? Então tá bom, olha aqui ó, o povo tá chegando, será que tá na hora? Ó, o Luiz de Arola chegou também, vamos fazer um pedacinho de vídeo ó, Luiz, tudo bem? Beleza? Olha aqui ó, deixa eu tirar uma foto tudo, Luiz, tá, do tipo, só o nome ali, que ninguém ia colocar um bem longe o do outro, Viu? Eu acho assim ó, vamos filmar agora, cara, se o pedal eu vou ter que filmar agora, Luiz, é, louco! Uau, 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 uau A Gi? A Gi apareceu? Vai lá, se enfia lá, você velha, velha de pedal, vai lá, velha de pedal, não, tem que filmar, não, pode cair, pessoal, Mari, você que é a cantadora de parabéns, pode puxar, dois, três, e... Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a Camila! Viva a Automia! Então como é que é? É pique, é pique, ah não, aí não. Viu? Corta aí. Corta aí, Tobias, e dá o primeiro pedaço pra quem você achar que merece. Agora, pensa bem nesse primeiro pedaço, hein, Tobias? Pensa bem! Pensa bem! Pensa bem, até amanhã em jogo, e eu também, 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 também. Não, viu? Vai lá, Luiz, você que é o cortador de bolo, Luiz, vai você, é o Luiz que sabe cortar bolo, aí é pros dois, é pros dois. Tá, ó, o pneu, aê! Vai lá, Luiz, é com você agora! Agora é eu que vou dar o primeiro pedaço pra maio! O que é isso? Foi feito o chamado pro pedalzinho de terça-feira feliz E a galera veio Ó, uma galerinha boa Um pedacinho de vídeo, né? Um pedacinho de vídeo aí, ó Aproveita agora Ô, Noel, vai lá pegar um bolinho lá Então Um pedacinho de vídeo, dois a dois, na hora três na trilha, em quatro a quatro Ui, que caralho! Ai, gente, eu trouxe um aqui Tá atrás? É a sua recicleta que tá fazendo esse barulho Black, o teu pneu não tá furado? Não, ele tá assim mesmo Ele é meio buchinho, né? Nossa, o pneu não é impressionante Olha só, o pneu não é impressionante Eu coloquei o pneu, achei que tava cuidado É, porque o meu pai, né? É? Felipe, tirei uma asca aí Aí, ó Doutor Felipe Tá vindo Tem que enovar Carro, subidor Carro! Carro, subindo, pessoal Bora E passa no ladinho aí, ó Vem lá, cabra lá Vem lá Vem lá, pessoal Vem lá, pessoal Vem lá. O passeio Música Ó, você faz falta com isso, fica aqui, vamos lá, beleza, como é que tá aí, tá bom, e aí, tranquilo, tá, 60 a mais, beleza, passa aí, dá o vídeo, vê aí, beleza, beleza, tá, certo, como é que tá aqui, tranquilo, tá, tá bom, tá bom, beleza, agora aí, ó, hoje é o pedal passeio, hein, pessoal, tá tranquilo, chamar o diacho aí, ó, beleza, aqui, como é que tá aí, tá quente, né, a blusa, é que tira, tudo bem aí, tudo beleza, tá novendo, não, meia morte, aí quem tá no fundão, aqui só tem velho, velho, tem uma nova ali, ó, beleza aí, então vai sair o pedal, vamos, toma água aí, galera, Alguém tem algum saudadinho, algum tal, alguma coisa aí? Mas aonde que o Luiz tá? Ô, rapaz, olha aí, aí fica difícil, aí fica boa, vai pra subir, hein? Não, eu tô lá vendo o bloco, não, aqui, eu lembro lá, atrás de um fanchê de sal. Ô, Luiz, cadê você? Tá lá embaixo, ó. Ei, cadê o Luiz? A gente tá aqui no fundo. A Gisele tá descendo aí, tá. Beleza, hein, tá. Pessoal, quem tá feliz, não gritiam! Não apareci, cara. Dois a dois aí, encosta do lado, carro. Carro! Olha lá. Ó, deixa espaço pro carro aí, ó. Moto, moto, moto! Tem que merave. Caralho. Deixa eu chegar, galera. Deixa eu chegar. Não é foto, é vídeo. Qual que foi o motivo da parada? Qual que foi o motivo da parada? Tem um cafézinho aí? Quero café! Fizinho! 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 E aí Aí Piazada Pedal mais moleza Do que esse não existe Ele disse que teve gente que caiu ainda Mas meu Deus do céu Pessoal só um pouquinho aí Beleza Pessoal Quem gostou do Pedal da Ugritinho Aí ó Beleza pura Quem caiu hoje Quem que caiu Ok caiu Só conseguia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri